Esse jovem foi identificado como Ítalo Augusto de Oliveira da Silva, 22 anos, que foi preso após roubar este veículo de um agente de segurança pública ali na Rua 8, com o Amazonas, bairro Agenor de Carvalho, aqui na capital. Aqui do meu lado, o cabo Vemendes, que participou desta ocorrência, ele roubou e em seguida fugiu, vocês conseguiram pegar ele logo em seguida, né? É, o Velado estava fazendo acompanhamento aí à distância, segundo a diretriz já dele, e foi informando a localidade dele. Então a gente conseguiu visualizar, na hora que ele visualizou a gente, ele deu um cavalo de pau no carro, entrou em várias ruas, mas teve uma hora que ele bateu numa calçada e lá ficou preso. Ao chegar à guarnição próximo dele, ele evadiu-se a pé, sendo perseguido por várias ruas e sendo preso já na Avenida Calama. Junto com ele foi apreendido alguma coisa? Junto com ele foi apreendido o dinheiro e o celular da vítima e mais alguns pertences, além do carro pertencente à vítima. Ele confessou que roubou o veículo mesmo? Confessou sim, inclusive levou a gente até onde ele tinha jogado uma arma, uma pistola de iSoft, ele jogou na fuga e a gente conseguiu recuperar. Tinha algum comparsa com ele? Provavelmente sim, mas como o nosso trabalho é só flagrante, isso aí vai ficar a cargo da civil para mais tarde investigar aí. E ele tem passagem para a polícia? A gente vai dar uma olhada nisso aí. O problema que talvez seja que eu queria fazer um pedido à população, principalmente os motoristas. A gente tem uma grande dificuldade, eu não sei se as autoescolas orientam, quando ouvir o barulho da sirene e o giroflex ligado, dá passagem para a viatura. A gente tem muita dificuldade com isso, muita gente não liga ou deixa para lá e muitas vezes a gente está precisando passar rápido ou para socorrer alguém ou para prender alguém, que está roubando alguém, geralmente para ajudar as pessoas e a gente está tendo dificuldade com isso. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Ok. Eu conversei com a agente de segurança pública, a vítima deste roubo, que no momento que o rapaz abordou ela, ele falou, sua verme passa a arma, ou seja, ele sabia que ela era agente de segurança pública e que tinha um armamento, porém ele não conseguiu pegar o armamento da vítima. O caso foi registrado aqui na central de flagrantes como roubo à pessoa. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silforo, plantão de polícia, o retrato da realidade Serra Tox.